de contagem de tempo, elas foram trazendo para a filmagem. E, assim, já tinha uns 15 minutos que a gente estava conversando, aí virou um e falou assim, tá, mas o que tem a ver um minuto com o cinema? Ótimo! Muito obrigada! E aí a gente foi filmar. Qual era a estratégia? Era botar a câmera no tripé, como ficava o cinematógrafo no tripé, parado. E eles teriam que escolher um enquadramento, né? Para registrar em um minuto. E esse enquadramento, a gente dizia para eles assim, olha, pensa bem sobre esse enquadramento, porque o que será que acontece quando a gente fica com a câmera parada durante um minuto, né? Aí, e um minuto? O que é um minuto? Porque você saber que são 59 segundos é muito diferente do que você viver isso na prática. Falei assim, ó, então vamos fazer assim. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer assim e vão esticar o braço, deixar o braço esticado, vão escolher o que que vai aparecer dentro desse quadradinho, desse retângulo. vocês vão escolher e vão ficar com o braço parado durante um minuto esticado. Ok? Ok. Aí, não, primeiro eu mandei eles brincarem, olha, eu vou dar um minuto para vocês brincarem. Quando eu bater a palma, vocês voltam. Aí, eles não têm muito, eles não têm a noção que a gente tem, adulto, mas eles têm uma noção de tempo. Quando eu falei, brinquem um minuto, eles saíram correndo. Eles já tinham entendido que um minuto era um tempo pouco. Aí saíram correndo, não sei o que, quando deu um minuto eu bati a palma, bora voltar. Aí falei assim, mas já passou um minuto? Já, já passou um minuto. Aí, agora vocês vão fazer um enquadramento durante um minuto com a mão esticada. Dava 10 segundos, 15 segundos, já tinha criança gritando, não, eu não aguento mais, tá muito pesado, meu braço tá muito pesado. Ela falou assim, hum, por que será então que a gente bota a câmera no tripé? Então, daí, a gente nunca trabalhou com resposta, a gente trabalhava, sempre trabalhou, fazendo as atividades e fazendo com que eles pensassem nas próprias perguntas e criando as perguntas para eles pensarem e elas pensarem também. E a gente também, a gente aproveitava e pensava também. Oi, Lu! Enfim, então, vivi dessa experiência. Oi, Dria! Ai, meu Deus, agora eu fiquei nervosa. Tô passando mal agora. É a luz que me alumia. Seja bem-vinda, Adriana. Beijo lá cá. Tô passando mal. Você merece, você merece. Tá linda. Manda brasa. Então, a gente começou a gravar esses minutos de Lumière. O que era muito legal, porque a gente não precisava, nós, adultos, nós não precisávamos editar o que eles tinham filmado. Então, cada vez que eles filmavam e a gente assistia o que eles filmavam, eles e elas, elas e eles podiam repensar o que estavam fazendo. Então, isso era um desafio, mas era um desafio que eles podiam realizar do jeito que eles quisessem. E, muitas vezes, o surpreendente de um minuto Lumière na Escola de Educação Infantil, além de fazer a gente olhar para aquele lugar de um outro jeito, perceber outras texturas, outras cores, sentir, inclusive, sabores com as imagens, tinha uma coisa que eu acho que é muito legal, tinha, não, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que é o extracampo da filmagem, que são os papos que rolam e não aparecem na filmagem, não aparecem como imagem, mas aparecem como conversas no extracampo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, assim, esse extracampo, isso é um baita aprendizado para a gente, é um momento que a gente está com eles e não está muito preocupado com o rigor da atividade, mas com a possibilidade do que a gente vai inventar com aquilo, mesmo gravando naquela hora. Os bebês, eles aparecem gravando exatamente porque, no meio de uma dessas atividades, que nós descemos com o grupo para fazer as filmagens e quando a gente viu as crianças estavam todas no pátio, todas as crianças estavam querendo participar da filmagem. E a gente foi deixando, porque a gente não tinha dessa, não, a gente foi deixando. Algumas professoras chegavam a perguntar para mim assim, Dani, mas não é melhor fazer uma oficina para ensinar para eles como é que mexe na câmera? Eu falei, eu não sei, eu suspeito que eles saibam mexer na câmera melhor do que a gente. Eu só suspeito, mas vamos ver, eu acho que não precisa fazer uma oficina para mexer na câmera, mas eu posso estar errada. Mas de defeito, eles mexeram na câmera, me ensinaram coisa que eu nunca tinha mexido na câmera, porque eles não têm medo de quebrar a câmera. Então, enfim, eram descobertas atrás de descobertas. E aí, nessas atividades, a gente deixou, algumas câmeras estavam assim num lugar assim do pátio e os bebês começaram a se aproximar das câmeras. Quando eu vi aquilo, eu corri, né? Eu falei assim, vamos lá, vamos ver o que a gente vai viver aqui agora. Imediatamente, a primeira coisa que eu fiz foi baixar o tripé. Deixei o tripé no tamanho menor possível para a câmera ficar da altura deles. E aí, eles começaram a mexer, e começaram a sacudir, e a lamber, e a beijar. Mas, assim, o que não foi quando... Aí eu cheguei perto, né? A gente começa... A gente é professora. Tem jeito, né? A gente fica pertinho assim, aí dá uma dica, dá outra. Tá vendo que você... Olha aqui, o que acontece se você puxar isso aqui para cima? Aí ele vai e puxa para cima. O que acontece? O que você está vendo? Aí se puxa para baixo, o que acontece? Não sei o quê. Aí o menino, tinha uns dois anos, o Gabo, ele começou a gravar. Eu falei assim, ó, vou gravar, hein? Vou gravar um minuto com você. Aí apertei o botão e comecei a gravar ele. E ele viu a imagem dentro do retângulo da câmera. Quando ele... Aí ele olhava para a imagem e olhava para a frente. Olhava para a imagem e olhava para a frente. e aí chamava a professora assim, Fabi, Fabi, aqui, aqui, aqui. Quando ele fez isso, eu falei assim, gente, que formidável, óbvio, óbvio, que ele está numa relação com aquilo que não é a mesma que eu estou, né? Óbvio, quer dizer, óbvio para mim, enfim. E eu não estou muito preocupada com a explicação de qual é a relação com a qual ele está ali. eu estou super aproveitando aquele momento que ele está dizendo para mim, estamos interagindo com uma câmera entre nós. E aí veio a professora, aí ele chamou os colegas, né? Ele chamava os colegas assim, enfim. Então, aí os bebês começaram também a fazer... O que é? Você quer aparecer aqui? Então, dá licença, Maria. Então, os bebês também começaram, né? Nessa participação. Enfim, a gente foi criando muitas invenções e o que que acontecia de bacana com os filmes, né? A gente produzia para exibir, exibir para a escola, mas exibir para fora também. E aí a gente começou a frequentar a Cineop, que é o festival, a mostra de cinema de Ouro Preto, que tem um momento, né? Uma parte sobre a educação, que a Adriana, inclusive, é curadora. Então, a gente começou a levar os filmes para essa mostra de cinema. Então, em 2015, foi a nossa primeira participação com filmes, né? Em 2016, em 2015, a gente foi para a mostra de cinema de Ouro Preto com duas professoras, uma coordenadora e eu. Fomos de carro, fomos com meu carro para ficar mais barato para todo mundo. Mas, assim, super legal. E em 2016, já, com o Cineclube das famílias, com uma estratégia consolidada de realização de filmes, né? E o bacana da Cineop é que a Cineop, ela sugere desafios para a gente. Então, a gente tem como referência também os desafios sugeridos pela amostra. então, em 2016, em 2015, a gente foi com, se eu não me engano, três ou quatro filmes. Em 2016, a gente foi com oito. E foi com oito, sendo um deles um documentário sobre, com as cozinheiras, porque aí a gente começou a fazer também o cinema na cozinha, porque as cozinheiras passaram nas sessões e falou assim, a Denise voltou, a Denise era uma das pessoas que trabalhava na cozinha, e falou assim, Dani, o que é isso que vocês estão fazendo? Ela falou assim, ah, é a sessão de cinema, você quer participar? Ela falou assim, não, a gente quer, mas a gente não pode vir para cá. Aí eu falei assim, não, então, peraí, então a gente vai para lá, para a cozinha. Só que assim, a cozinha tem uma dinâmica intensa, então, o que a gente tinha que fazer para fazer a exibição de filme lá? Tinha que chegar lá seis horas da manhã. vinha eu com aquele carrinho, eu tinha uma mochila, eu botava o projetor dentro da mochila, projetor, computador, HD, tudo dentro da mochila, então, assim, era o meu cinema de mochila, de rodinha, a gente ia, montava a tela, montava tudo para projeção e começava a projetar na cozinha também. E outro aprendizado, porque assim, a gente projetava na cozinha, mas elas não podiam parar o trabalho delas. Então, era um olho na tela, o outro na faca, cortando o legume, na panela, esquentando comida, né? Então, que filmes levar para esse lugar? Também foi um aprendizado. Pensar, a gente não podia, por exemplo, levar filme legendado, filme estrangeiro, porque assim, elas não conseguiriam, não dava para ler a legenda, ou mesmo, né? Enfim, então, também foi uma outra forma que a gente aprendeu de fazer curadoria. Em algum momento, a Zélita, né? A Zélia, Zélia maravilhosa, virou e falou assim, ô Dani, a gente tinha exibido um filme do Eduardo Coutinho, que era o Edifício Master, e ela virou e falou assim, ô Dani, por que você não faz um documentário do trabalho da gente aqui na cozinha? Ela falou assim, ó, eu fazer, eu posso fazer com vocês, porque eu também não sei fazer, mas a gente fazendo junto, a gente vai aprender, e ainda tem o pessoal do Cinead, se juntar todo mundo, a gente consegue, vamos embora? Ah, então vamos embora, tá. E, então, comecei a levar também outros filmes do Eduardo Coutinho para pensar o que era o documentário, levei aquele jogo de cena, enfim, levei outros filmes para que elas pudessem ver. Mas, assim, também na cozinha, o filme que mais fazia sucesso era o do Humberto Mauro, A Velha Fiar, porque, assim, não tinha uma exibição que as crianças estivessem presentes, porque ainda tinha isso, tinha exibição que as crianças estavam presentes. Então, quando eu exibia o Humberto Mauro, A Velha Fiar, começava uma conversa entre as cozinheiras e as crianças, porque aí as cozinheiras diziam assim, ah, olha, eu morei numa casa que o banheiro era fora de casa, assim, que nem é nesse filme. Aí a criança dizia, como assim, você fazia cocô no chão? Aí ela explicava, não, aí começava a contar. Então, assim, criava uma aproximação que na escola sempre teve, mas que com o cinema deu outra dimensão a esse encontro intergeracional. Então, sempre tinha muito assunto, as crianças também sempre provocavam algumas conversas quando o filme era para elas, com as cozinheiras, né? Então, tinha isso também. Aí, começamos, então, a filmar. Começamos a filmar como? Fomos filmando, né? As cenas da cozinha e elas começaram a dizer para a gente o que a gente ia filmar, porque elas tinham um problema. Como elas tinham que fazer a comida, elas não tinham como ficar com a câmera filmando. Então, elas guiavam a nossa câmera. Então, elas diziam assim, olha, filma ali, o reflexo da gente lá na geladeira. Olha que bonito que está aquilo. Dani, aí me chamaram uma vez, eu estava na sala, aí alguém, Dani, Dani, vai lá na cozinha, porque a Denise está te chamando, porque eles fizeram brócolis com couve e o vapor está lindo. Vai lá filmar, porque o vapor está muito bonito. Aí saiu correndo, com a câmera, cadê? Cadê o vapor? Então, assim, elas começaram a perceber na cozinha, a cozinha de um outro jeito também. Então, elas chegam a relatar no documentário que elas começaram a achar que a cozinha delas era igual com a cozinha da Ana Maria Braga. Eu falei assim, eu acho muito mais bonito. E assim, e uma negociação de desejos, porque uma vez eu lembro que eu fui, eu levei um filme O Alto da Compadecida e levei no DVD, né, e tal. Aí o menino pegou o DVD, o menino que trabalhava de ajudante no Almoxerifado, aí pegou, olhou assim, falou assim, ah, Globo Filmes, ah, Globo Filmes é boa. Eu falei assim, é, Globo Filmes é boa, mas por que que você acha que a Globo... não, porque a Globo, a Globo é muito boa. Então, e os outros filmes que você viu aqui não são bons? São bons, então, eles não são da Globo Filmes. Enfim, a gente fazia um pouco dessa conversa que era aprendizado para mim também, gente. Eu também estava aprendendo esses detalhes do cinema, ainda continuo aprendendo, né? Então, nós fizemos o documentário e levamos... E, detalhe, para fazer o documentário, a Denise, que acabou virando a nossa cineasta lá da escola, né? Escreveu um roteiro. E, a partir desse roteiro, a Marta Chamarelli, que é a nossa montadora, nosso espetáculo que salva todas as possibilidades de realização de um filme, porque, assim, uma coisa é você filmar, né? Filmar os planos, fazer os enquadramentos, depois, juntar isso de forma que isso crie uma história, né? Então, Marta Chamarelli, genial, já tinha feito dois filmes. Ela já tinha feito um Alegro Basílico, que foi um ensaio que ela fez, que ficou maravilhoso, com as imagens da cozinha, e depois criou o documentário. E o que a gente percebeu é que o documentário não é um documentário sobre, como é que fala? O trabalho na cozinha, mas era um documentário sobre o encontro com o cinema na cozinha. Então, houve uma inversão de coisas aí, né? Que foi um outro aprendizado. E aí, feito isso, a gente vai para a Cineop de 2016, com os filmes das crianças, dos bebês, e das cozinheiras. As cozinheiras, e a gente fez uma mobilização, era a época, das ocupações nas escolas. E a gente ocupou a escola, né, com ações para levantar fundos para levar cozinheiras e professoras à Cineop. Então, assim, a Adri, que está aqui, fez uma oficina de bolsas, uma professora fez uma oficina de yoga, uma outra professora fez um show. Então, a gente ocupou a escola, e a escola era um lugar muito ocupado mesmo, assim, a gente, a existência das famílias ali naquele espaço nunca foi um problema. Então, a gente fez esses movimentos para a criação de condições para que as cozinheiras e as professoras pudessem ir à Cineop. E, no final das contas, a gente conseguiu que duas cozinheiras fossem, porque não dava para liberar todo mundo da cozinha, a escola continuou funcionando, né? Duas cozinheiras fossem, e fossem, se eu não me engano, foram cinco ou seis professoras. Agora, a memória está me falhando, mas a DRI, que está, a DRI, pode me ajudar a lembrar. Eu sei que foi assim, para aí, eu pedi, solicitei a UFRJ uma van e a UFRJ não incedeu a van, então a van levou a galera para a Cineop, ficou com a galera na Cineop e trouxe de volta a galera da Cineop. Então, assim, a gente se sentiu tão valorizado dentro da UFRJ, conseguir uma van para fazer uma viagem na UFRJ, vamos combinar, mesmo naquela época, antes do golpe, quer dizer, o golpe já estava quase acontecendo, enfim, mesmo com aquela, nessa situação, as condições de financiamento eram complicadas e a gente conseguiu. Enfim, então fomos à Cineop, o documentário foi exibido numa mesa de debate sobre educação, né, a Denise pegou no microfone e foi genial, dentre as coisas que ela falou, ela virou e falou assim, ela contou como é que ela conseguiu fazer com que o cinema chegasse à cozinha, né, e aí ela disse assim, quando eu vi o filme do Eduardo Coutinho, eu pensei, ah, se o Coutinho pode, eu também posso fazer filme, eu achei aquilo ótimo, eu achei aquilo fantástico, porque a ideia, eu acho que a ideia é que a gente, a gente não está preocupado se vai formar cineasta, mas está preocupado de dizer que a gente pode realizar cinema, assim, e aí por que que cinema escolheram? Não, então fomos a Cineop, duas famílias foram com as crianças pequenas, né, dentre elas a Adriana que está aqui, a Adriana Santos, foi com a filha e com o marido, e a Carla Mero, que eu não sei se está aqui, se tiver, já estou logo te entregando também, Carla, que foi com o marido e os dois filhos pequenos, né, a filha e o filho, e a Adriana Santos com a filha Gabi, que hoje está bombando nas redes, né, enfim, então foi uma experiência, assim, não sei para as pessoas que estão aqui, que foram, podem falar melhor, mas para mim, para mim foi no máximo, se eu pudesse eu repetia isso todo ano, entendeu? Porque no final de 2016 eu saio da escola e vou para a faculdade de educação, também é um tempo que a escola está passando por muitas reestruturações, então ficou um pouco complicado fazer esse trabalho de forma, porque antes eu estava na escola dedicada a isso, então eu podia dividir o meu tempo entre fazer isto, né, tocar a escola de cinema, né, agitar a escola de cinema, porque eu não tocava a escola de cinema sozinha, mas agitar a escola de cinema e prestar solidariedade às minhas colegas de trabalho, porque a gente que trabalha com criança pequena, né, às vezes uma turma fica desfalcada de professora, enfim, alguma coisa do tipo e eu estava sempre disponível também para fazer isso. Enfim, aí eu saio da escola de educação infantil no final de 2016. Em novembro eu vou para a faculdade de educação. A gente, em 2017, tenta retomar, mas aí a escola está muito voltada para as questões organizativas mesmo da escola. Então, ficava muito difícil para a escola administrar o que tinha para administrar lá e ainda administrar um projeto trabalhando no ritmo que a gente trabalhava. Era um ritmo doido, assim, né, as famílias entravam para assistir as sessões com as crianças. Então, assim, se a sessão começava três horas da tarde, as famílias entravam para assistir, as sessões no IPPMG eram sessões para toda a escola. Então, as famílias também iam assistir a essas sessões, né? E aí, desde 2017, a gente vinha tentando retomar. Em 2019, foi 2019 e 2018 que o Léo vai trabalhar na escola, né, Adri? E ele começa a retomar isso. Eu não sei como é que ficou, eu ainda não tive oportunidade de conversar com o Léo sobre isso, mas o Léo retoma essa pegada do cinema e educação na escola. Enfim, acho que eu falei para cacete. Caraca, são 7h15. Dani, não dá nem para te cortar, né, mulher? Porque é delícia, tudo que você fala aqui, é uma experiência tão sentida, tão viva, tão, né, que fala tão de perto as nossas infâncias, as nossas docências também, que não dá para se interromper. Estava todo mundo assim, com o olho grudado na tela, com o olho brilhando, porque o seu olho também está brilhando. Você fala disso com uma propriedade, uma paixão, isso encanta todo mundo. Obrigada, você é linda, 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 linda. Posso começar a fazer alguns comentarizinhos para a gente ir fazendo? Você não vai chorar, moleque. Ela vai chorar, gente, não tem jeito. Então, olha só, para aproveitar que você já está chorando, deixa eu ler alguns comentários de pessoas que estão dentro do chat e que estão fora também, falando da tua experiência. Marcela Fráguas, que linda, tô assim também. Tô assim, você sabe como é que é, né, o nosso tô assim, tá assim como você tá. Tem mais coisa, peraí, tem mais gente aqui, tem mais gente boa falando. Tem uma professora lá do Mato Grosso do Sul, não, um grupo de professores dizendo que tá assistindo, tá adorando, lá no Mato Grosso do Sul, né, todas as tuas, as tuas falas, o que a gente tem aqui também, mais lá no início, a Maria, a Maria de Lourdes, a Thaís Torres e a Liana Ferreira. Eu vou até pedir as três meninas, porque elas estão dentro da sala, depois para ligarem o microfone e fazerem as perguntas, dizendo que estão adorando. e mais o que aqui que a gente tem? Clarissa Lima, Dani, já era apaixonada por você, agora sou mais, que trabalho incrível. Maria Liz, que projeto lindo, despertando a consciência estética da vida e do cotidiano, parabéns. Ivone Costa, Dani, que poesia, seu relato na produção com as cozinheiras, hein? Que maravilha! é esse o clima, tá? Mas a gente vai abrir a roda, tá? E você vai falar mais com esse povo bom aí, tudo bem? Deixa eu perguntar para a Liana. Liana, você fez uma pergunta lá no Facebook, mas eu estou vendo que você está dentro da sala. Você quer fazer sua pergunta sobre o projeto e a arte e educação? Quer abrir agora para falar? Liana? Bom, se a Liana não quiser falar, eu falo a pergunta por ela. Espera aí, está falando, espera aí. Espera aí. Liana, pode abrir, por favor. A Liana estava... Lá no iniciozinho, lá no início da nossa conversa, ela já perguntava o seguinte, poderíamos dizer que esse projeto atende às artes, mas também ao pedagógico, ou seja, numa conjugação entre arte e educação? Vou aproveitar, vou fazer a pergunta também da... a formação integral da criança, pensando, inclusive, no desenvolvimento linguístico e na percepção do mundo através da arte. Olha que pergunta bonita. Dani, quer rapidinho comentar essas duas lindas moças que nos interpelaram aqui? Então, a primeira pergunta que eu me faria, o que não é pedagógico no sentido de aprendizado? Porque eu venho pensando muito, eu acho que essa experiência do cinema, ela foi mais formadora para mim, pedagogicamente falando, do que para as crianças, entendeu? Ou para os outros adultos que estavam conosco. Acho que, assim, porque a gente tem uma concepção de pedagógico que é uma concepção, uma ideologia que vai dizer o filósofo, gente, eu vou falar de novo, tá? Eu não sei se é o nome dele, assim, mas o René Charé, ele vai falar assim, ele fala de dispositivo pedagógico, mas ele está falando que o dispositivo pedagógico, ele é pensado por uma ideologia pedagógica. Qual é essa ideologia pedagógica? É uma ideologia que tem a criança como um vir a ser, não uma criança de vir, né? Há uma diferença, é a preparação do bebê ou da criança para se tornar um adulto. Então, há todo um movimento, né? Que é orientado, a gente diz que é adulto ou cêntrico, porque é orientado não pelas nossas memórias de infância, ou até são, porque a gente também passou por esse tipo de orientação pedagógica, né? Mas é orientado por uma... expectativa de que a gente precisa preparar a criança, né? Desde o bebê para ser um adulto. Então, a gente não vive o tempo da infância. E a infância aí, entendida, não... É entendida como uma condição humana, né? A gente vive quando criança, mas a gente também continua vivendo quando adulto. O que é essa condição de infância? Gente, isso não sou eu que estou inventando, não, tá? Os filósofos falam sobre isso. Uma referência forte que eu tenho sobre isso é do Walter Cohen, e agora eu estou desdobrando em outras referências, né? Pensando a filosofia e pensando a questão da infância e a questão dos bebês e das crianças, né? Óbvio, quando ele está falando isso, ele está falando de Deleuze, ele está falando de outros filósofos também. Então, assim, só para vocês se situarem. É uma condição de infância que, assim, é uma perspectiva de mundo, um mundo sempre a ser inventado, imaginado, né? Então, aí, eu acho que a pedagogia do cinema, se eu posso falar isso, depois a Adriana puxa a minha orelha, é proporcionar a gente um tempo para imaginar. não só um tempo, mas um repertório para a gente, porque a gente também não imagina do nada, né? A gente também precisa de um repertório. Então, assim, com um repertório. E o que é um repertório? São só os filmes? Não. É o mundo, é a vida, né? Então, eu percebo que o cinema nos dá essa possibilidade de suspender essa ideologia pedagógica, que, para a gente, dentro da escola, seria, nessa perspectiva do vir a ser e não no de vir, seria uma relação estreita com o pensamento capitalista no sentido de produção, que você produz para tal finalidade. Você não produz porque é resultado de imaginação, não, a sua imaginação está orientada o tempo todo para a finalidade que tem a ver com o capital. Então, o cinema suspende esse, eu estou chamando de tempo do capital, para suspeitar dele. Obviamente, a gente não é ingênuo de achar que a gente se livra dele como um todo. E até não precisa se livrar, porque eu acho que é a existência dele que faz a gente entender entender o que é um devir, entender o que é a condição infância enquanto condição humana. Então, assim, como é que a gente aproveita que a gente está na escola para suspender e suspeitar desses tempos diferentes. Eu acho que isso do ponto de vista pedagógico, agora dá outra menina, ao tanto que até esqueci. Eu estou pensando, imagina isso na defesa, vai ser uma droga. imagina, você tinha só três minutos, mas eu vou te dar mais uma canja. A outra moça, que é a Thais, maravilhosa, também está sempre aqui com a gente, e no Educação e Submissão também. A Thais está perguntando sobre oralidade, como é que o cinema pode ajudar, inclusive, a formular novas hipóteses linguísticas, horárias, esse desenvolvimento da oralidade a partir do cinema na infância e na escola. Olha que interessante, como é que a gente está na relação com a aprendizagem, muito na perspectiva de desconsiderar do que já se sabe. Como é que um bebê aprende a falar? Na conversa com os pais, com as mães, com os pais, com as mães, enfim, no meio dos bebês, óbvio que o... Óbvio não, o cinema também vai contribuir com isso e vai contribuir mesmo quando não fala. Porque o cinema, uma coisa que eu não falei, tem muita coisa que eu não falei, mas assim, por exemplo, os filmes que a gente costuma exibir para as crianças, eles têm uma preocupação de ampliar repertórios de referências como um todo. Então, assim, a gente está preocupado com textura, a gente está preocupado com a luz, com a sombra, a gente está preocupado com o som, e aí o som não é a fala necessariamente, o som é o som ambiente, né? A gente está preocupado com o tempo, com o tempo também, com as referências das diferenças, todos os filmes que a Fernanda fez à curadoria são filmes que trazem diversas referências, a diferença, a diferença está naquele cardápio, ela fez com todo o cuidado, então assim, eu não preciso, eu costumo dizer, alguém, uma vez, alguém me perguntou assim, Dani, quais são os, que material que eu uso na escola para ser antirracista? Eu falei assim, amiga, primeiro você tem que ser antirracista, porque se você é antirracista, você não vai precisar perguntar qual é o material, quando você olhar, você vai falar assim, está faltando isso aqui, eu sempre tive em sala, e Holanda também, né, galera, sempre tive em sala leituras, brinquedos, bonecos, de outras referências, sempre, sempre, e fazia isso sem ter muita noção, assim, a gente tinha uma intuição, mas não tinha muita militância, a gente vai, isso também a gente aprende, entende? Então, essa coisa da oralidade, ela é uma coisa que você produz, eu acho, menos pedagogizando e mais estando junto, estando disponível, você imagina, por que que educação infantil é bacana? Porque eu não sou obrigada, que nem no ensino fundamental, a ter horário para isso, ter horário para aquilo, para aquilo outro, então, por exemplo, vou só dar um exemplo, as crianças acordam, bebês, tá? Entre um ano e meio e dois anos, as crianças estão acordando, nesse grupo, tinha uma menina que com dois anos a garota falava tudo assim, falava português melhor do que eu, para vocês terem uma ideia, tudo, óbvio, óbvio não, ela tinha uma família, né? Primeiro, ela estava cercada de adultos, e uma família que falava muito com ela, então, e ia ajeitando a linguagem dela, eu sabia porque eu ia embora de carro com eles e eu via eles fazendo isso, enfim, e tinha uma outra, tinha um ano e meio, é Tati Bitati, que nem a gente fala, Tati Bitati é que está falando, né? O que aconteceu? A de dois anos, estava sentada assim, ela já não dormia, né? E essa de um ano e meio acordou, aí, ela acordou, sentou, aí começou, eu falei assim, ah, então, não, estou entendendo, não, não entendeu não, eu falei assim, ah, eu estou atenta para isso, ô Gabi, a gente agora vai lanchar, e depois a gente vai para o Pátio brincar, tá bom? Ela, é, eu sei, e você sabe que tem uma coisa legal que a gente vai fazer no Pátio e tal, e assim, desenrolando com ela, como se eu estivesse entendendo o que ela estava falando, ok, a de dois anos virou, aí, numa determinada altura do campeonato, virou assim, ah, entendi, aí de dois anos, virou para mim, falou para mim assim, você entendeu? Dois anos, você entendeu? Quer dizer, é isso, criança não é idiota, né? Aí eu, então, deixa eu te falar, eu entendi que ela está querendo falar comigo, eu ainda não entendi o que ela está querendo falar, mas ela está falando comigo, então, para ela poder falar do jeito que a gente entende agora, você precisa conversar com ela, não sou mais eu que preciso conversar com ela, já joguei a bola para outra, né? E ficaram lá as duas, eu devia ter gravado isso, e ficaram lá as duas, batendo um papo, a de dois anos, falando, e a de um ano e meio, entende? Então, assim, eu acho que o que a gente tem, como precioso, é poder estar preparado, do ponto de vista, não é de dar resposta, mas é do ponto de vista de acolher aquilo que está acontecendo, e dizer assim, oba, estou aprendendo com isso também. E aí, a interação acontece ali, imagina, se tudo eu desse uma resposta adiantada, como é que seria isso, né? Enfim, e eu estava aprendendo também, quer dizer, eu continuo aprendendo, não sei se eu te satisfiz, Thaís. Caramba! Thaís, daqui a pouquinho pode botar aqui no chat, o que você achou, tá, Thaís? A Thaís disse que está com problema na conexão dela, por isso que ela não abriu a câmera, mas ela está encantada. Ó, tem mais coisa aqui, eu vou fazer o seguinte, agora, tem duas pessoas na sala querendo falar com você, e depois eu repasso alguns dos outros comentários que a gente está aí no Face, etc. Mas só duas coisinhas rápidas antes de chamar a Lourdes e a Ivone, que querem falar com você, tem duas perguntinhas assim, muito objetivas aqui, deixa eu retomar aqui na minha lista. Ó, o Rodrigo Carvalho pergunta onde é que ele poderia ver essas imagens do vapor na cozinha, tá, porque ele está imaginando a potência dessa imagem, ele precisa ver isso, porque da forma como você descreveu, ele achou que isso é poesia em forma de imagem. E a Maria Aparecida Fontanari também está perguntando se esses filmes que você está citando ao longo da tua fala, se eles estão disponíveis para apreciação e onde, né? Para a Maria Aparecida, eu já até respondo rapidinho que todos esses que a Dani citou até agora estão todos no YouTube, a gente foi até pontuando aqui no chat, depois eu posso passar para vocês os links, tá bom? Mas aí, Dani, responde rapidinho ao Rodrigo de Carvalho e aí eu vou chamar a Maria de Lourdes e a Ivone para fazerem duas perguntas para você em sequência, tá bom? Não, eu ia falar... Cara, eu fico concentrada no... Então, olha só, eu separei, você me perguntou se eu tinha trazido imagem para mostrar, né? Eu tenho imagem para caramba, vocês não têm noção. Filme, a gente fez vários filmes na escola e eu separei três filmes aqui, um seria uma síntese do que eu falei, o outro é o vapor no cinema num tamanho reduzido, porque ele tem quase 17 minutos, mas a gente já tinha feito um tamanho reduzido para um outro evento, para a CIAC, da UFRJ, que a gente apresentou na CIAC, no tamanho de 10 minutos, o limite era 10 minutos. Os filmes aos quais eu me referi, eles têm todos no site do Cinead. É só jogar Cinead no Google e abre. Se não, é botar www.cinead.org.br. É .org ainda, né, Dri? E Dri fez uma plataforma, Dri, no pós-doutorado dela, andou pela América Latina. Vocês vão, já já, vocês vão conhecer uma plataforma que ela fez, ela cartografou as iniciativas de cinema e educação pela América Latina, vocês vão ficar enlouquecidos. E isso aí é uma parceria com a Rede Kino, que é a rede latino-americana de cinema e educação. Então, esses filmes estão no YouTube, mas também estão indicados. No site do Cinead, tem um texto da Fernanda Omeuzuki falando de como foi o processo de curadoria desses filmes. Porque um dos trabalhos que o Cinead faz é o trabalho de curadoria. Então, lá no Cinead, vocês também conseguem ver isso, tá? Eu não sei. Então, e a outra pergunta, eu acho que respondi uma e outra, né? Que assim, elas estavam perguntando onde, né? Isso, isso. Depois você passa para a gente os links. Quando a gente for mandar o resumão da sua fala, a gente já manda esses links todos juntos, tá bom? Aqueles que eu já consegui capturar aqui, os que eu ainda não consegui. Agora, quem está inscrito no Endip, quem está inscrito no Endip, a gente vai oferecer uma oficina no Endip, e nessa oficina, a gente vai passar esse filme das cozinheiras, na íntegra, 17 minutos. O que eu acho legal de ver junto? É porque depois a gente conversa sobre ele. É por isso que a gente inventou um... Cineclube... Não, Marco, estou aqui. A gente inventou um... Na Rede Quina, a gente inventou um Cineclube, né? Que é para poder ver e depois conversar sobre isso. Bruna já participou, não sei se a Ali está aqui. Enfim. Mas no Endip, a gente vai apresentar ele na íntegra. Olha, se a Belli deixar e achar possível, talvez não de 10 minutos, mas talvez o filme síntese do que eu falei aqui. Ele mostra... Foi um filme que eu apresentei em Cuba, gente. Eu fui para Cuba para contar do cinema escolheiro. Que é o cinema... Eu estou chamando de cinema escolheiro, o cinema que a gente faz na escola. E quando a gente participa dessas mostras de cinema, a gente, na Escola de Educação Infantil, a gente participou da Joaquim Venance, da Mostra Geração, que é da Mostra de Cinema do Rio. A gente participou de três edições da Cineop. Então, quando a gente participava, a gente ficava assim... Ai, é cinema? É cinema escolheiro, que é o cinema feito na escola. E depois tem o desdobramento disso, mas isso é outra história. Maravilha, Doni. Vamos manter nossa tradição de insubmissão? E você passa para a gente, por debaixo do pano, o link para a gente assistir a seu minicurso lá no Endip, está bom? Boa! Tu fala isso bem assim, né? Público, não precisa saber, menina. Ninguém. A gente faz isso pelo bem da disseminação científica, não é mesmo? Muito bem. Dona Adriana está aqui escutando. Não está escutando nada, tá, Adriana? Por favor, obrigada. Vamos lá, mais um pouquinho. Maria de Lourdes, quer abrir a sua câmera, falar diretamente com a Dani, e depois em seguida a Ivone? Oi, meninas, tudo bom com vocês? Tudo bom? Já virei gente. Tudo bom, linda, Ana? Já virei gente, tá? Já tem internet agora. Olha só, Dani, uma perguntinha básica, comum, só para eu poder perceber essa beleza desse teu trabalho com a questão da inclusão. Você tinha alunos, você tinha crianças com necessidades, portadores, cadeirantes, cegos? Se tinha crianças que participavam desses projetos? Isso que eu queria saber. E se tinha? Conta para a gente como é que vocês trabalhavam isso, porque a inclusão é uma coisa muito bacana quando ela é feita de fato. É isso, lindas. Beijos. Beijoca, Lourdes. Obrigada. Vou pedir a minha amiga Ivone para abrir a câmera e fazer a pergunta em seguida, para a gente responder em bloquinho. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aí com todo mundo. Dani, querida. É mais uma complementação. E feliz de te ver aqui que a gente se viu na sala de cinema da Ampédia ano passado, está fazendo um ano. A gente estava lá em Niterói, lá no cinema, discutindo essas questões. Fizemos projeto para esse ano para nos reunirmos, para fazermos as coisas do cinema sobre infância e crianças e... a infância, mas veio essa peste, veio esse vírus e ainda os vermes que a gente sofre pela governança do país. Mas o que eu queria só cumprimentar quando você estava falando, no sentido que a gente não deve depreciar e não desprezar a escuta das crianças, do que elas interpretam com relação da arte. E aí você me fez voltar numa atividade de trabalho que a gente teve lá na creche. O Luiz Fernando desenvolveu uma atividade que ele chamou de festival de cinema com as crianças. Foi assim, filmes de infância para os profissionais, adultos e os pais, e sobre crianças, e filmes para as crianças verem com as professoras, com os amigos e com os pais também. E nessa seleção teve um que ele elencou o Circo do Chaplin e apresentou o Circo do Chaplin para as crianças de dois anos e meio aos cinco anos, lá na creche. E aí foi todo mundo, assim, meio apreensivo assistir lá na tenda de ciência lá da Fiocruz, do Museu da Vida, naquela tenda. Aí passou, gente, foi fantástico a capacidade, a imersão das crianças. E aí, como um cineclube que você cita aí agora, o Luiz Fernando com as professoras abrem a conversa e uma das crianças perguntam assim para ele, Luiz Fernando, esse filme, conforme ele foi crescendo e foi ficando velho, ele perdeu a cor porque era um filme em preto e branco. Porque, para ela, o que chamou de diferente, porque eles entenderam o enredo, eles se envolveram ali, mas essa técnica do preto e branco para essas crianças, nós não, eu, nem todos aqui, nasci também com a televisão em preto e branco. E aí as crianças fizeram essa interpretação, ele disse assim, é como uma poética da fumaça das cozinheiras, eu quero complementar assim, um caminho querido que a Dani está percorrendo e trazendo para a gente, nos dando essa esperança, do verbo esperançar, aí na marcha da vida que a gente está precisando se agarrar através da arte, dessa maneira singela e simbólica que você está trazendo para a gente, ela é só para complementar, companheira. Ivone, maravilhosa! Obrigada, Dani! Ivone é referência! Pessoal da Fiocloca! Nada, experiência! Ivone é com morbidade, fica em casa agora só arrumando trabalho para vocês. Muito bom! Fala, Luzinete! É, Luz! Posso falar ou não? Eu vou começar de trás para frente, porque eu vou contar aqui, eu gosto de contar causas, gente, eu não gosto de ficar falando de negócio de teoria, teoria é importante, eu não consigo fazer o que eu faço do jeito que eu faço sem buscar as teorias que organizam a minha ideologia, porque eu não estou querendo dizer aqui que eu não tenho ideologia, Paulo Freire já dizia, todo mundo é orientado para uma base ideológica, a pergunta é, a sua inclui ou exclui? Eu digo sempre, inclui ou exclui quem, quando e porquê, né? Porque ainda tem isso, nem todo mundo está sempre incluído, mas a gente tem que estar atento para quem está sempre excluído, né? E porquê que está sempre excluído, enfim. Mas, pensando nisso que a Ivone falou, vou contar a história, eu, lá na escola de educação infantil, sempre se exibiu o filme, sempre, isso, a gente não inventou a roda na escola de educação infantil, está certo? A gente inventou uma escola de cinema que fazia essas traquinagens lá, com a arte, né? Enfim, mas, então, eu, uma vez, eu falei assim, vou levar um filme do Chaplin, mas levei o Garoto para as crianças lerem. E as crianças, nessa época, as crianças tinham... 5 para 6 anos, já era... Não, 4 para 5 anos. 2009, isso. Aí levei o Garoto, porque... Por que eu levei o Garoto? Olha, olha, olha a gente, como é que a gente é prepotente, adulto, hein? Levei o Garoto, porque eu falei assim, ah, eles vão se divertir, né? Porque Chaplin é divertidíssimo, né? Aquela coisa e tal, não sei o quê. Cara, Ivone, eu fiquei arrasada. Primeiro que, assim, primeiro que eu queria saber se eles conseguiriam ficar aquele tempo todo vendo, pois ficaram, mas não piscavam, não piscavam. Mas você acha que eles estavam rindo? Ah, amiga, no final das contas, sabe qual foi? O babado. Eles viraram para mim e falaram isso para mim. Eu falei assim, e aí? É... O que vocês estão achando? O que vocês acharam do filme, tá? Aí eles falaram, né? Não, então, é preto e branco porque está com defeito, Dani? Aí eu falei assim, não, é porque naquela época os filmes não tinham cores ainda e tal. Mas, e vocês percebem, aí eu já querendo adiantar a história, né? Aí, olha só, você vê que ser, é, estar professora é uma formação constante, mas não é só na academia, é com quem você está interagindo. Aí eu querendo adiantar, aí vocês viram que o filme era mudo, aí o menino falou assim, mudo não, porque as pessoas falam, a gente não ouve, mas as pessoas falam. E por que que você não leu para a gente? Aí eu falei assim, ah, porque eu queria saber se vocês iam perceber isso. Aí, foi assim, aí conversamos sobre isso, ela falou assim, olha só, mas a gente, quer saber por que que a mãe abandonou o filho? Toma, Ivone, toma. Sabe aquela coisa assim, que me pegou de calça riada? Puxa, eles pegaram no detalhe, entendeu? Por que que a mãe abandonou o filme? Ô filho, aí vem toda aquela, é legal, porque a gente escutando as crianças sem muita interferência, a gente percebe como que a norma já está estabelecida, né? E aí, porque a gente não trabalha com criança pequena, acho que não devia trabalhar nem com criança maior assim, falando, ah, isso aqui é assim, isso aqui é assim, não, é entender a lógica do raciocínio e ir apresentando outras coisas para se contrapor ou então ampliar o repertório dela, porque a gente está falando de repertório, gente, não é de filme, só de filme, não, a gente está falando de repertório de vida, entende? Aí eles falaram que a mãe abandonou, estavam indignados, não era um, não, era a galera toda, que a mãe abandonou, que a criança estava mamando na chaleira, que ele não tinha roupa direito, que o Chaplin, no final das contas, eles queriam bater no Chaplin, que o Chaplin botava ele para pegar dinheiro, olha só, já, nisso que eles estão falando, tem toda uma carga de norma que já está assimilada por crianças de quatro, cinco anos, gente, por crianças, então, olha como é que é importante o filme nisso, e aí, respondendo a Mariela de Lourdes, eu acho que tem isso, a arte, ela é a possibilidade, é uma das possibilidades de inclusão, sem que a gente tenha que ficar fazendo distinções, mas com a gente trabalhando as diferenças, a arte, conforme a gente amplia os repertórios, também com a arte, a gente vê o quanto que a diferença é potência, e não é o contrário, e aí a gente tem que começar a se preocupar quando é que a diferença é utilizada para criar desigualdade, então, a inclusão, ela está posta do ponto de vista do seguinte, eu sou diferente daquelas crianças, cada uma daquelas crianças são diferentes umas para as outras, todo mundo é diferente, então, a gente, por exemplo, tinha uma criança que era autista, e tinha uma outra criança que eu não vou te dizer o diagnóstico dela, que eu não sei qual era o diagnóstico dela, também nem procurava saber, eu sabia o seguinte, da interação com ela, eu percebia, primeiro ela era uma menina, ela amava ver filme, amava, quando a gente dizia assim, acabou a sessão, ela ficava reclamando, sentada com as crianças, interagindo, porque aí as crianças ficavam perto dela, e ela ia para lá, ia para cá, não sei o quê, ela ria, e ela gritava, ela chegava a chorar, entendeu? Então, a gente sentia o filme com ela, e isso, isso estava, isso atingia todo mundo, não era uma coisa dela, isso atingia todos nós, nós, nós vimos o filme pelas emoções dela, e o menino, também, a gente aprendia que, quando ele estava para assistir o cinema, a luz não podia estar toda escura, ele gostava sempre de ficar no, na sala tinha umas coisas assim, de caixa e tal, não sei o quê, ele gostava de ficar aninhado ali, sem problema nenhum, tinha horas que ele saía correndo pela sala, sem problema nenhum, e as outras crianças já estranhavam isso, e teve um dia que ele tirou a roupa toda, no meio da exibição, sem problema nenhum, entende? Não foi feito um alarde, óbvio, tem uma criança ou outra que tenta fazer, e a gente vai dizer, o que é? Nunca viu ninguém pelado? Porque aí a conversa é assim, as crianças não são tolas, né? Então, a gente ia aprendendo a promover esses encontros com o cinema conforme os grupos, inclusive com os adultos, porque no início teve companheira nossa, professora, que é assim, professor, vocês sabem como um professor de educação infantil trabalha, né? É um olho aqui, outro ali, e aí tem que escrever negócio de caderno, não sei o quê, então, ia para a sessão, o que é que fazia? Pegava o caderno para adiantar o serviço, né? Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Enfim, e eu muito delicadamente, porque entendia, e já tinha feito, e teria feito aquilo em outro momento, entendeu? chegava e conversava, olha, a experiência é de fruição, a gente precisa estar concentrado no filme, não porque a gente tem que dar o exemplo para as crianças, é para você aproveitar esse tempo, você se desliga, assiste o filme com a gente, agora, se for imprescindível que você faça isso, pode fazer lá fora, não precisa ficar aqui tomando conta das crianças, eu tomo conta das crianças, então assim, e não tinha uma coisa de juízo de valor nisso, sabe? É a necessidade material de cada um, gente, sabe? Enfim, e isso também foi mudando a perspectiva dos adultos em relação ao cinema, minha mesma, né? Enfim, não sei se eu te respondi, Maria de Lourdes. Delícia! Com certeza que sim! Obrigada, Lourdes, você também é grande companheira, sempre com a gente aqui, sextando e segundando também no Educação e Submissão. E quintando também, né? Que ontem também, né, lindona? Ontem também, né, Dani? Ó, vou te... Ô, Beli, vou te dar uma... Vou te dar uma dica, meu amigo Rodrigo Carvalho aí, é bom para dar palestra, pega esse moço aí, esse moço é muito bom. Vamos pegar, estou pegando, né, Dani? Dani, tem alguns comentários aqui, já vou começar a encaminhar aqui para uma... A gente fazendo aqui algumas considerações finais, mas tem muita gente comentando, tá? E tem ainda duas perguntas. Antes, eu vou fazer os comentários que estão pipocando de todos os lados, Facebook, YouTube. Ó, a Josiana Marques diz que a percepção das crianças é pura, elas olham além e falam além de suas expressões e impressões sem quaisquer firulas, né? A Luzinete e a Tânia Alves estão aqui e a Ivone também estão aqui fazendo um tricôzinho aqui no chat maravilhoso. A Ana Carla está dizendo que as crianças são lindas porque não escondem a própria condição, estão sempre na real, isso aí. Mas queria destacar também um comentário lá atrás que eu acabei esquecendo de dizer para você da professora Maria Paula lá de Petrópolis. Maria Paula diz que está encantada com o seu trabalho, que ela também está trabalhando numa pesquisa sobre as produções cinematográficas, entre aspas, de alunos do ensino médio do Colégio Dom Pedro II lá de Petrópolis. Claro que são adolescentes, mas tem sido muito legal cruzar essas experiências entre cinema e escola no espaço dela. Então, te dando os parabéns aqui também pelas suas experiências. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa. a Débora Escardozinha está na sala? Porque a Débora fez uma pergunta também lá atrás que eu acabei esquecendo de repassar. Desculpa, Débora. Você está na sala, Débora? Você pode fazer a sua pergunta, por favor? Sim, sim. Você está na sala, Débora? Você está na sala. Vamos lá, minha flor. Depois eu faço uma minha também. Está, Dani? Beijo. Oi, eu gostaria de saber, Dani, sobre a questão do que eles escolheram filmar. Porque crianças, a gente trabalha com jovens, geralmente, mas criança tem uma outra espacialidade. Se eles se apegaram mais a filmar os coleguinhas ou se eles se apegaram aos brinquedos, se eles movimentavam muito a câmera. Como é que foi essa espacialidade que eles mostraram através desses vídeos? O que você notou? Obrigada. Linda, obrigada, Débora. Deixa eu fazer a minha pergunta, então, para a gente emendar. A minha pergunta é boba, bobíssima, mas, assim, é uma pergunta, tá? Dani, eu queria saber o que você acha daquelas famigeradas listas que saem em revistas educativas ou então revistas para pais de primeiras viagens? Tipo assim, os dez filmes mais para o seu bebê, para a sua criança, para o seu filho, que geralmente tem uma pegada assim, sabe? Tipo, positiva, calcada em valores. O que você acha dessas listinhas? E aí a gente faz esse bloquinho com as duas perguntinhas, tá bom? Ixi! Então, o que eu acho legal? Eu acho que essas listas dizem mais dos adultos do que das crianças, entende? Que é uma possibilidade também, gente. A gente foi forjado, a gente cresceu numa lógica adultocêntrica, raras exceções, né? Aí a gente cresce e fica querendo descontar nas crianças. O jeito que... Não é que descontar, mentira. É que a gente é formado de um jeito, aí acha, naturaliza aquele jeito. Eu acho que quando a gente tem a perspectiva, a chance de estar com outras possibilidades de relação, e as crianças... E eu vou dizer para você, na escola, eu vou dizer para você qual foi o meu ponto de virada. Foram os bebês. porque quando eu trabalhei, eu só tive dois grupos na escola, com cada um deles eu trabalhei três anos. Primeira coisa é que isso faz muita diferença. Porque você cria uma relação com esse grupo e com as famílias que é algo... Para você ter uma ideia, a gente se encontrava no final de semana. Meu marido, que eu soube perguntar, não abandona essa escola, não? Enfim, a vida acontecia assim. Enfim. Então, chegou num tempo com as crianças maiores que eu dizia assim, a gente se conhece no olhar. E aí, quando eu fui trabalhar com os bebês, eu pensei assim, quanto desse olhar não era um olhar cerceador? Entende? Porque eu podia olhar do jeito que eu quisesse para os bebês, porque os bebês não estavam nem aí para mim. Eu lembro da primeira vez que a gente foi fazer, eu e Carla Vidal, não sei se Carla está por aí, a gente... estudou para caramba, foi ler tudo. Aí pensou, planejou uma atividade assim, quebramos um negócio, uma cartela de ovo para as crianças poderem botar areia, não sei o quê, para fazer cabelo, nascer cabelo no ovo e tal. As crianças tinham dois anos. Gente, é isso que eu estou chamando, é isso que eu estou chamando, não. Isso que eu ando pensando como ideologia pedagógica, entendeu? Dois anos as crianças. Sabe o que aconteceu? Vou dizer o que aconteceu. A gente toda feliz, arrumou tudo na sala e tal, quando a gente botou os negócios assim na mesa que as crianças começaram a chegar, aí foi um tal de quebrar casca de ovo, querer botar a terra com o adubo na boca, o alpicho, não sei o quê. Eu não... Espera aí. Tá, tudo bem. já entendi, abandona aí o planejamento e vamos sentir essa areia, vamos sentir essas cascas, vamos sentir... Mas, por favor, não bota na boca a terra com o adubo, porque eu vou ser processada, vou perder meu emprego. Enfim. Então, assim, só para você ter uma ideia, como é que é essa lógica da gente querer antecipar as coisas com as crianças. E olha que com o meu grupo anterior não tinha nada antecipado. Quer dizer, eu digo o seguinte, eu fazia uma negociação, eu tinha uma ideia do que fazer, então, assim, eu nunca preparei uma aula. Eu sempre estava preparada para o acontecimento. A gente seguia um fluxo, a gente trabalhava por projetos, então a gente seguia. Eu estava sempre buscando me preparar para o acontecimento. E com os bebês, isso foi na radicalidade. Então, ter passado pelos bebês antes de fazer o projeto de cinema mudou a minha vida, assim, na relação com a escola. Então, essas listas, por exemplo, eu acho que elas falam mais da gente, como adulto, do que das crianças. Quer ver uma outra coisa? Você está falando de lista? Negócio de jogo ou faixa etária, não sei o quê. Quantos jogos, quantos jogos eu comprei para aquela escola com negócio de faixa etária, não sei o quê, já tinha abandonado. porque eu levava os jogos para as escolas que eu falava assim, isso é ridículo. Isso aqui? Não, isso aqui é muito fácil. Abandonei. Não comprava mais esse jogo com faixa etária. Entendeu? As produções de filmes são mais complicadas porque aí envolve também uma negociação com as famílias. Não é que a gente passasse pela aprovação das famílias, mas a gente entende que as famílias são diversas, diferentes. Então, a gente tem que saber o que é próprio da escola até para poder defender no caso de uma família que pense diferente da escola. Então, a gente faz como? Atua com o projeto político-pedagógico da escola. É ele a nossa referência. Não sei, a família chega lá e fala assim, isso aqui não sei o quê, e ela fala assim, olha só. Eu entendo, sugiro que você venha participar com a gente, porque nosso projeto é isso. Entendeu? Isso aqui está previsto no nosso projeto e o nosso projeto é público. Mas era raríssimo acontecer alguma coisa do tipo disso. Até aconteceu, mas não por causa do cinema, por causa de brincadeira com fantasia, de menino com fantasia que a pessoa adulta achava que era uma fantasia de menina e tal, mas mesmo assim houve conversa, houve posicionamento da escola e ficou tudo resolvido. Então, acho que nessas listas é isso. Agora, pior do que a lista é aquele negócio que faz, não tinha um, os livros, filme que vem com o manual de como o professor vai fazer com aquele filme. Eu acho complicado. Eu, porém, eu também sei que a rotina de muitos professores e professoras que é exacerbada, às vezes a pessoa trabalha em mais de duas escolas e tal, às vezes eu entendo que as pessoas cedam a determinadas coisas. Então, assim, eu tenho essa suspeita, mas não condeno quem faça. Porque o que é o cardápio? O cardápio, a curadoria que a Fernanda fez, será uma lista de 50 filmes. Entende? É uma lista, é uma possibilidade. Como você vai se apropriar daquilo? Aí, essa orientação ideológica. A outra pergunta... Você já esqueceu, não é? Mas foi linda a tua resposta à minha lista provocativa, porque eu odeio esse negócio de lista, sabe? E também não gosto de livrinho do professor que ensina como você deve fazer isso, isso e isso na sua sala de aula. Se o professor não pode ser autor do seu próprio material e da sua própria prática pedagógica, aí a gente está perdido, o negócio está feio. a outra pergunta... Você sabe que eu também esqueci? Eu vou ter que resgatar aqui. Olha só, vamos fazer o seguinte, vai começando a pensar como é que você quer se despedir dessa gente linda fazendo suas considerações finais, porque a gente já está quase no teto dessa fala maravilhosa. E como eu sei que você fala para caramba, você não vai falar em dois minutos seu tchauzinho? Então, começa aí. Marcela, me ajuda as perguntas que eu deixei de fazer? E os comentários. Oi, Dani. Oi, gata, não te vi antes. Oi, eu estava... Espera aqui, foi a Débora que me perguntou o negócio. Débora, você pode fazer a pergunta de novo? Desculpa, Marcela, que eu fiquei constrangida. Débora, você me perdoa, mas eu tenho problema de concentração. Tudo bem, tudo bem, está divertido. Olha só, sobre especialidade, se as crianças, o que elas filmavam em movimentação, essas questões. Obrigada. Verdade, verdade. esqueci, Débora, perdão, eu tenho déficit de atenção, tá? Então, essa coisa da espacialidade, ela é muito interessante. Por quê? Por exemplo, quando os bebês começaram a se envolver, aí alguém sugeria assim, ah, põe a câmera, não sei onde, eu falei assim, bota a câmera em lugar nenhum, a menos que o bebê pegue a câmera e saia correndo com a câmera, está ok, mas eu não vou fazer do bebê um ratinho de laboratório que eu vou botar a câmera nele aqui e deixar ele caminhar para ver onde, isso eu me recusava a fazer. Não condeno quem faz, mas eu, eu não queria fazer isso. Aí o que, mas olha, a câmera é um brinquedo, a câmera é a câmera para a gente, mas para as crianças, não é, não é câmera, é um brinquedo. Então, assim, para os bebês, era uma sacude dela, tem várias fotos dos bebês mexendo, lambendo, não sei o que, eu falo assim, gente, não, não lamba porque está sujo, porque vai estragar, não, não lamba porque está sujo, a vitamina P de vez em quando, enfim, aí, então, e, essas filmagens mais corriqueiras assim e tal, elas aconteciam, mesmo com as crianças maiores, quer ver uma coisa que acontece muito com crianças? Ela está segurando a câmera, aí ela está segurando, está filmando, está brincando, porque ela não está fazendo, não está fazendo, filmagem para o filme, ela está com o brinquedo, câmera na mão, brincando, correndo, não sei o que, e aí, quando ela lembra do desafio, ela para e, mas nisso a câmera está filmando, e você acha que eu jogo isso fora? Eu mostro para eles, o que vocês pensaram disso? Essa câmera que balança, você sabe que assim, aí, aí a gente vai vendo a diferença de percepção, as crianças maiores vão percebendo, nossa, balançou muito, né? Eu pensei, como é que a gente faz para não balançar muito? Eu nunca trago a resposta, eu deixo assim, quando começa o desafio, eu pensei, lembra que você me disse que balançava muito? E aí, elas vão repensando isso. Uma coisa que aconteceu muito engraçada, que as crianças, uma vez a menina virou para mim e falou assim, ô Dani, se a câmera é redonda, por que a fotografia sai quadrada? Aí, eu abri a câmera, tirei a lente para elas verem que tinha espelho ali dentro, aí trouxe, em outra ocasião, trouxe um filme, a gente brincou de jogos ópticos, também tem isso, mas conforme as crianças aderiam à brincadeira, às realizações, elas brincavam de jogos ópticos e tal, abri a câmera, mostrei, falei assim, e sai quadrada, porque na configuração tecnológica, está assim, mas se a gente cortar redonda, vai sair redonda, então também depende de como a gente cortar isso, enfim, mas porque na verdade ela está olhando a lente, mas ela olha a lente e vê por um retângulo, olha que legal, isso é muito legal. Márcio, você está pensando que eu sabia explicar isso? eu fui inventando, amiga, fui pensando junto com elas, entendeu? E falei, eu não sei, mas olha só, aí abri, entendeu? E essa coisa, e assim, olha, eu vi um filme de uma criança numa cineópia, sabe o que ela fez? Ela filmou de um jeito que talvez para ela não parecesse, mas depois ficou de cabeça para baixo. E eu achei aquilo formidável, como é que ela conseguiu fazer, quer dizer, pela edição eu consigo virar, pela edição eu consigo, mas ela gravou de cabeça para baixo, eu falei assim, com a câmera, e não foi com a câmera, falei, quero aprender a fazer isso aí, entendeu? Então assim, acho que tem, agora tem uma descoberta, do espaço da escola, tem uma descoberta dos cantos que você gosta mais, dos bichos mínimos que tem na escola, a gente acha que é só formiga, não? Ixi! Olha, primeiro, porque o pate da escola de educação infantil da UFRJ é um pate que foi pensado pelo Burle Marx, olha que chique, é um negócio assim, formidável, entendeu? Então assim, era uma coisa de, agora é isso, elas se incomodavam quando estavam mexendo muito, elas se incomodavam, mas é um exercício de percepção nosso que muda também, por isso que eu digo assim, cinema é escolheiro, porque as pessoas ficam assim, mas isso é cinema? Adulto fica, mas isso é cinema? Isso é cinema? O Vigotes vai dizer o seguinte, que criança não faz arte, né? Porque arte, é um, você tem que ter uma intencionalidade para dizer que é arte, eu tenho que ter a intenção de fazer a arte. aí eu brinco com as outras, eu falo assim, ah, e quem disse que criança não tem intenção de fazer arte? Agora sim, a gente está pensando a arte do ponto de vista do adulto ou do ponto de vista da criança, né? Enfim, a gente fica brincando, mas assim, é uma desconstrução nossa, é uma percepção de olhar para o mundo, para o mundo mesmo, físico mesmo, diferente, e entre eles, diferente também, porque eles gostam muito de se filmar e filmar os colegas. Gente, imagino que delícia, né? Bebês provando o tripé da câmera, olha que coisa desconstrutora, maravilhoso demais. Dani, vou passar para você aqui apenas alguns comentários gerais para você ficar com gostinho de quero mais, porque a gente está com gostinho de quero mais, tem várias pessoas pedindo aqui para a gente continuar esse papo, uma outra oportunidade, e depois vou passar para você fechar, tá bom? Ó, tem aqui, por exemplo, a Juliana Brum, lá do YouTube, falando assim, lindês te ouvir, Dani, obrigada, parabéns. A sua linda orientadora esteve aqui durante uma boa meia hora com a gente, Deus parabéns, Dani, querida, parabéns, preciso sair, fico muito orgulhosa sempre com o seu trabalho. Coisa linda quando orientadora veste a camisa com a gente, né? Isso é muito bom. A Maria Laide dos Santos Colado, parabéns pelo trabalho, eu tenho apresentado há alguns anos os filmes do Chaplin para as minhas crianças pequenas, e elas realmente se encantam, adorei a ideia. A Ana de Figueiredo também esteve aqui com a gente, vocês são demais, eu terei que sair por conta do trabalho, mas olha, é isso aí, trilha o caminho dessa infância, essa infância liberta. Olha que coisa linda, Dani. E aí, como é que você quer puxar a sua cadeira, olhar para a gente e encerrar essa sexta-feira maravilhosa com o teu cinema escolheiro, minha flor? Eu tenho... Posso passar o filme de quatro minutos? Pode, claro, estaremos aqui atentos ouvindo você. Você tem como passar daí, quer passar daqui? É, não, eu estou com ele aberto no Chrome, que é para ficar mais fácil. Posso fazer? Manda brasa. Essa vai ser a fechadura, entre aspas, da Dani, gente. Duvido que ela não vai falar. Beijoca. Estão vendo aí? Ainda não, espera aí, está começando, está começando. Beleza. Apareceu a imagem da UFRJ, não tem som ainda. Isso, não, não tem som ainda não. Pode ficar tranquilo. Eu acionei o botãozinho do som. Então está ótimo. Beijinho. E aí, você vê o que está acontecendo, Agatha? Olá. Oi. Nossa. Acesse o botãozinho Tchau, tchau. Obrigado. E agora? E se abaixar, vai para onde? O que acontece? Você levantou. E agora está aparecendo o quê? A Manu. Você gostou de filmar? Gostou? 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 Eu falei, não é porque você começou a trazer o tineiro. Eu mandei para a creche e eu sugeri. Quem não faz um documentário da creche, dos funcionários... Eu não sei. Acho que foi eu que... que senti bem. Uma viagem assim, num filme de Passan, do palhaço. O que foi o palhaço? Então, também Zélia, não é Zélia? Gostamos muito daquele filme. Por quê? Cada paisagem. Nós estávamos dentro da cozinha e podemos sair, viajar no filme. Aí foi legal. Eu gostei. Assim, que era tão bonito. E depois que eu vi no vídeo, a gravação lá da cozinha, a gente aparecendo assim na geladeira, a gente cortando, lavando, sabe? Foi muito interessante, muito importante. Você sabe? A gente vê tanta televisão, tanto cinema, e a gente nunca se imaginava ali dentro, né? Então, a gente estávamos ali dentro do filme. Espero que vocês tenham um sucesso, que todos gostem. que vocês tenham um sucesso. É isso, gente. Maravilhoso! Maravilha! Está todo mundo emocionado aqui. Dani, Clarissa, Rodrigo, Carla Silva, Luísa da Conceição. Você tem que ler depois os comentários, não vai dar nem para eu ler, tá? Olha, tem uns 20 aqui, todo mundo chorando. Povo lindo, emocionante. Parabéns! Eu estou emocionada. Dani, essa é você. Esse é o teu cinema escolheiro. A gente queria agradecer demais. Fala, fala, fala. Não. Desculpa, Bélia. Isso só foi possível, porque foi na escola que foi, com as pessoas que estavam lá, famílias, crianças, bebês, professores e professoras, a direção que nunca barrou as doideiras da gente, a Alessandra Sarkis na época, as coordenadoras, a Carla Vidal, que dava maior força para a gente realizar as coisas assim, tudo assim. E Holanda também, a pessoa, todo mundo daquela escola. A gente disputava projeto, mas era uma disputa de projeto para fazer. Entende? Aquela escola que vai fazer 40 anos, ela tem uma potência que a universidade tem muito que valorizar aquela escola. E agora ela é CAP da UFRJ. Então, assim, é de dar orgulho de ter participado dessa história. participar, montar, dirigir, encenar, Dani Grazinoli e seu cinema escolher. Vem mais, Dani! Vem mais aqui com a gente! Você foi linda! Obrigada! Foi uma sexta-feira muito, muito especial. A gente queria agradecer também a todo mundo que está aqui dentro da sala. 60 pessoas aqui, mais 20 pessoas fora. Coisa linda, né, gente? A gente conseguiu congregar tanta gente interessada em educação, interessada nas potências linguageiras, do ensinar, do brincar. Tudo isso é bonito demais, Dani! Obrigada pela parceria, tá? Você... Você é inominável! Desculpa, mas eu não sei como te agradecer mais. Não sei, não sei, não sei. Gente, queria também chamar vocês, convidar para a semana que vem, a gente vai ter outro projeto lindo sendo apresentado aqui, que é a remissão pela leitura, remissão de pena de presos do sistema penitenciário, né, do Rio de Janeiro, através de projetos de leitura com o professor Marcos Pacho, lá da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vai ser outro momento muito emocionante, eu tenho certeza. E, ó, vocês estão todos aqui dentro do coração da roda de conversa da gente. Obrigada, tá? Obrigada por tudo. Vamos abrir nossas câmeras para fazer aquela foto com todo mundo emocionado, né, com a fala da Dani? Eu vou aqui só mudar a minha perspectiva, vou botar vocês todos aqui no meu layout. Vamos ver se eu consigo. Somos mais de 50, mas acho que eu consigo, assim. Vamos lá. É... Se a gente abrir as câmeras agora, eu acho que dá para a gente fazer uma foto bem bonita, né, meninas? Meninas e meninos! Agradecendo também as meninas da UFRJ que estão aqui no backstage fazendo a transmissão online, puxando o chat, verificando lista de presença. Ó, vocês são maravilhosas! Fala! Estou cretina! Por que você não abriu a boca? Fica me abriando essa mão! Essa é a Dani. Estou a cretina, mas esse é carinhoso, tá, gente? Não confundam com a sede moral, não, né, não? É de carinho mesmo. Ó, vou fazer agora a foto. Cadê aquele sorriso maravilhoso para a gente colocar aqui no print? Atenção! Todos abertos! Um... Dois... Três! Êêê! Tá tudo de bom! Gente, gratidão, viu? Muito obrigada, viu? Gratidão, Dani! Você é linda! Vocês que são muito legais e muito, muito generosos! Tô morrendo de saudade! Foi ótimo!